o pessoal e eu tenho mostrado para vocês também aqui através do nosso canal no youtube é o passo a passo da construção de um prédio aqui nos estados unidos e o prédio que eu tenho mostrado é esse aqui que está na minha frente que é todo construído de madeira eu creio que vocês já tenham visto algum vídeo sobre isso quem me acompanha aqui quem nos acompanha sobre esta edificação e sempre que eu posso que eu passo que eu posso eu vou filmando porque era uma vez um terreno e era uma vez um terreno jamais voltará a ser um terreno e serão apartamentos e algumas dezenas de apartamentos e notem que este amarelo aí deixa eu ver se está dando para pegar lá acho que está né estava um pouquinho para cima notem que este amarelo aí é só madeira só madeira gente tem ali a algumas estruturas coisas básicas assim de sustentação que são de ferro e o que predomina mesmo é madeira dá uma paradinha aqui para mostrar melhor ainda para todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal o Luiz Antônio diário de um turista aqui eu estou vendo mais de 90% só de madeira se tiver dando para ver aí no zoom aquela parte cinza aquelas colunas na vertical cinza e aqui tem vertical e horizontal também são são colunas de aço mas o que é amarelo é madeira então tá aqui eu mostrado aqui o o crescimento desse prédio e é bom lembrar não tem cupim aqui em Orlando viu porque se tivesse ninguém fazer um prédio só de madeira não ok pessoal um abraço muito obrigado